Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja, eu coloquei o título A Excelência de Emoções Santificadas. A Excelência de Emoções Santificadas. Um texto básico, eu escolhi a primeira Tessalonicense 5.22, diz assim, Afastem-se, outra versão diz, evitem ou abstêndem-vos de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém aqui? Glória a Deus. Paulo aqui está nos chamando a nos afastar, a evitar, a fugir de toda classe de mal. Aqui já começa um problema, porque normalmente a gente olha para a gente mesmo e fala, mal? Não, não sou mal não, sou a coisa mais linda. Faço nada de errado, não tem maldade nenhuma em mim. E a gente não pode pensar assim. O próprio Senhor Jesus, certa vez, ele olha para os discípulos e diz, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Então, dentro de nós sempre existe uma propensão, um lado que não é tão bonito, um lado meio ruim, um lado mal, principalmente nas nossas emoções e precisa ser santificado. Quantos dizem amém aqui? Essa é uma das áreas que eu tenho visto com os anos, sendo pastor, andando no meio da igreja, que a gente tem mais dificuldade, a santificação das nossas emoções. Quando nós chegamos ao Senhor, normalmente a gente quer sair de muitas coisas do mundo. Nós queremos nos livrar de pecados na área sexual, nós queremos nos livrar de pecados que no nosso corpo nos afastam de Deus. A gente luta com essa santificação física, corpo. Nós lutamos com uma santificação na área espiritual. Se eu tinha algum envolvimento com qualquer coisa que não é de Deus, com idolatria, com santeria, com essas coisas erradas do mundo do ocultismo, nós vamos saindo de todas essas coisas e vamos jogando fora, eliminando e vamos nos santificando. Então existe uma tendência mais rápida de ser santificado no corpo, uma tendência mais rápida de ser santificado na parte do espírito, mas a alma é onde muitas vezes a gente não luta tanto com o mesmo esforço que a gente luta nas outras áreas. A gente deixa lixo entrar, convive com lixo no coração. E depois não sabemos por que a nossa vida não flui como fluía antes. E a gente precisa entender que nossas emoções também precisam ser santificadas. Quantos querem receber isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Nós vivemos num mundo cheio de imperfeições. É um mundo caído. Nós viemos de uma família que muitas vezes, se eu perguntar aqui, sua família era perfeita? Todo mundo vai dizer o quê? Não. Então você veio de uma família? Imperfeita. Aí um dia você decidiu casar. Guess what? Casou com uma pessoa? Imperfeita. Aí diz assim, eu quero ter filhos. Aí nascem aqueles bichinhos bonitinhos. Aí os filhos também são o quê? Imperfeitos. Aí você fala, não, preciso trabalhar. Aí vai trabalhar. Trabalha num ambiente com um monte de gente? Imperfeita. Aí fala, não, preciso de Jesus. Vou para a igreja. Chega lá, o que acontece? Tem um monte de gente o quê? Imperfeita. Mas, de alguma maneira, com todo esse histórico de imperfeição que a gente tem, desde quando nascemos, nós muitas vezes esperamos que no convívio com irmãos, com irmãs, ou no convívio do ambiente de trabalho, ou até em família, que nós vamos encontrar pessoas perfeitas. que não vai acontecer nada errado. Aí, quando a gente erra, normalmente a gente diz assim, todo mundo erra. Eu não sou perfeito. Todo mundo é humano. Mas aí, quando alguém erra com você, não é assim. Você acha que aquela pessoa devia ser perfeita e nem humano. Devia ser um negócio assim, maravilhoso. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que vem ao nosso coração é algo que a gente precisa lutar para ser santificado nessa área. E, como eu disse, o problema é que, muitas vezes, a gente não conecta a santificação com a área emocional. Poucas pessoas pensam nisso. Então, quando acontece alguma coisa, porque eu não me santifiquei como na área física, vamos dizer, se eu tenho uma tendência a querer me santificar na área física, eu já estou preparado para isso, eu não vou cair facilmente. Eu já tenho um preparo no meu coração de que eu não vou fazer, porque eu quero agradar ao Senhor. A parte espiritual é a mesma coisa, mas a parte emocional não, não tem esse mesmo preparo. Então, por poucas coisas, o povo de Deus fica ofendido, fica triste, porque não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com os sentimentos que vêm ao coração e não são santificados, muitas vezes. E é um problema, porque nós transferimos para outras pessoas aquilo que nós fomos santificados. Se eu luto nessa área física, de buscar uma santificação nessa área, é comum com quem eu vou conviver que eu transfira essa santidade, eu não vou querer passar maldade, eu vou querer passar santidade nessa área. A área espiritual é a mesma coisa, se eu me santifiquei nessa área, saí das coisas erradas, do mundo, do diabo, essas coisas, eu quero transferir essa santidade para outras pessoas, para poder agradar a Deus. A parte emocional, às vezes, não. A parte emocional, às vezes, nós não transferimos essa mesma santidade. A gente se ira, a gente fica nervoso, fica bravo e não conseguimos filtrar, não conseguimos frear da mesma maneira que nós fazemos com outras áreas. E aí é onde nós sofremos bastante. E o diabo se aproveita de nós, porque nós não temos a mesma dedicação. Nós não alcançamos a excelência como alcançamos em outras áreas, na área emocional. E sofremos. É onde o diabo mais se aproveita do povo de Deus, é nessa área emocional. O negócio é que Deus espera que nós sejamos pessoas que trabalhem nessa área, que tenhamos nossas emoções santificadas. Paulo disse assim a Timóteo, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Outra versão diz assim, sem raiva, sem discussões, sem ódio, sem brigas, sem controvérsias. Então Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês levantem mãos santas, e o sinônimo dessas mãos santas está relacionado a problemas de relacionamento resolvidos, pecados na área de relacionamento resolvidos no seu coração. Então, quando você entrar no seu lugar de oração, ou quando você levantar suas mãos aonde seja para buscar e adorar a Deus, eu quero que essa área esteja resolvida. Então, levantar mãos santas tem tudo a ver com a área de relacionamentos resolvidos, pecados nessa área resolvidos. Então, a forma como nós administramos nossas emoções, quando alguém nos ofende, quando nós reagimos, tudo aquilo que nós fazemos, essa maneira de administrar tudo isso, é um processo de santificação. E aí você precisa ver como você é hoje, depois de tantos anos. Essa área está santificada ou essa área precisa de muito trabalho ainda do Espírito Santo? Porque cada um aqui tem o seu jeito de ser, tem o seu temperamento, tem a família de onde você veio, tem todo um histórico por trás. Às vezes alguns são mais tranquilinhos, outros são mais explosivos. Um você me deu, você toma de volta, o outro não, o outro já consegue filtrar isso. Então, é aquela panela de pressão de um monte de gente convivendo, cada um com um histórico, e eu preciso saber quem sou eu. E qual é a minha contribuição, tanto para a minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido e para a minha igreja, de ser santificado nas minhas emoções. Um apóstolo que foi incansável em tratar esse assunto, e ele sempre dizia, eu quero que vocês resolvam as pendências, eu quero que vocês perdoem uns aos outros, eu quero que vocês não permitam criar raiz de amargura no seu coração, sempre lutou por isso, foi Paulo. Paulo, você vai ver que ele sempre está escrevendo aos seus discípulos, às igrejas, para ter cuidado com essa área. E aos coríntios, ele diz assim, em 2 Coríntios 2,10, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, uma outra versão diz, não ignoramos as suas artimanhas. Paulo está dizendo assim, igreja de Coríntios, eu me uno a vocês para liberar perdão para uma pessoa, se tem que perdoar alguém, eu me uno com vocês, estou em unidade para perdoar. Ele diz, eu faço isso, algo emocional, na presença de Cristo, algo espiritual. E eu faço isso porque eu já vi um big picture, eu já vi uma foto maior, que se não resolver, quem vai levar vantagem sobre nós é o próprio diabo. Então, Paulo, ele tinha uma posição, um posicionamento de, se havia alguma pendência, ele aprendeu de que tinha que resolver. Porque, se não, quem ia se aproveitar era o diabo. Isso acontece tantas vezes. Na vida, no dia a dia, nós podemos pisar nos pés uns dos outros, algo pode acontecer, e aí, o que acontece? O que nós vamos fazer com isso? Então, os problemas acontecem entre nós. A gente, às vezes, quer culpar o diabo, mas não é não, somos nós mesmos que somos mesmo complicados. E aí acontece. Quando acontece, se você não tem essa predisposição de entender que o diabo vai tirar vantagem, você deixa esse negócio cozinhando aí. Vai cozinhando, vai cozinhando, e quem vai se aproveitar lá na frente é quem? É o próprio diabo. Que ele só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. Então, Paulo, ele está dizendo assim, como eu já aprendi isso, Igreja de Coríntios, eu já tenho uma predisposição. Tem alguém que perdoar? Tem, nem sei o que é, tem alguma coisa? Tem, pronto, estou dentro. Ele diz por quê? Eu faço isso na presença de Cristo porque eu sei que o diabo tem muitas artimanhas. Paulo também diz aos romanos, Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para que vivam em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Se você não sabe, aqui ele está citando provérbios. Paulo está citando provérbios 20 e 22. Aí ele segue. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Outra vez ele está citando a Bíblia. Paulo está citando o Deuteronômio 32, 35. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Outra vez, provérbios 25, 21 e 22. Paulo é uma metralhadora bíblica. Versículo atrás de versículo. Você lê em Romanos o Novo Testamento, mas ele está trazendo tudo do Antigo Testamento. Ele diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu gosto da versão em inglês, do versículo 21, que diz assim, não deixe o mal conquistar você, mas conquistar o mal fazendo o bem. Não deixe que o mal te conquiste, mas conquiste o mal fazendo o bem. Isso é uma conduta que Paulo aprendeu. Paulo não era assim, Paulo era mal. Paulo perseguia, assolava a igreja. Depois se converteu. Quando se converteu, ele encontrou homens que não trataram ele, o mal que ele fazia, com maldade, mas ele encontrou homens tratando a maldade que ele fazia, mas tratavam com o bem. E isso impactou a vida de Paulo. Ele não estava acostumado a encontrar homens dessa maneira, era um homem que você me deu, toma de volta. Mas aí ele encontra Ananias, ele encontra Barnabé, ele encontra homens de que trataram ele de outra maneira. Isso foi criando nele um coração, meu Deus, existe outra conduta, existe outra maneira de ser. E ele começa a lutar, ele começa a ser conquistado, não mais pelo mal. Ele agora luta com ele mesmo para que o mal não conquiste o seu coração, mas que sim o bem. E ele começa a ensinar outros. Ele começa a ensinar seus discípulos, ele começa a ensinar a igreja. O que acontece? Esse homem foi santificado nas suas emoções, foi mais preparado para quando era ofendido, para quando era traído, para quando era perseguido, era mais preparado e porque santificou as suas emoções, ele transfere isso para Timóteo, transfere para Coríntios, transfere para Romanos, transfere para todos. Nossa santidade nós transferimos para as pessoas, meus amados. Por exemplo, eu estou aqui, vamos supor, estou aqui no grupo de louvor, sou um líder de louvor, sou um membro do louvor, ou estou no ministério de pregação, o que seja. Eu não transfiro só tocar música, ou saber os acordes, ou saber usar os instrumentos, os equipamentos, eu transfiro o meu coração, as minhas emoções, a minha santidade nessa área. Lembra Davi quando ele entrou em uma cova, a caverna de Adulão? Qual eram os companheiros de Davi naquela época? Vocês lembram as descrições? Amargado de espírito, endividado, só bucha. Preste atenção, ali tinha tudo para ser uma gangue, não para ser um exército. Estamos de acordo, sim ou não? Tinha tudo para ser uma gangue revoltada. Mas porque Davi entrou naquele lugar, Davi conseguiu passar para eles a sua santidade emocional. Quando viu uma oportunidade de vingar, encontramos Saúl. Saúl está esvaziando o ventre. Em outras palavras, número dois, tem oportunidade de fazer o que a gente quiser com ele. Davi fala, não, faça. Esses caras param. Fala, por que não? Não vamos tocar no ungido do Senhor. Transferência de que? Santidade emocional. Não vamos fazer. Tem tudo para fazer, mas está errado. E esses homens foram vendo, uau, que homem esse? Foi sendo transferida a sua mente, o seu coração curado, saudável, para aqueles homens. E fez deles um exército depois. Jesus com seus discípulos, cada vez que aparecia a oportunidade, e aí, vamos fazer alguma coisa? Manda fogo nesse samaritano, podemos fazer uma pequena oração aqui para venha fogo do céu e queime churrasco do samaritano. Jesus fala, hello? Vocês não sabem de que espírito são? Eu não vim para isso. Transferência de emoções curadas, emoções santificadas. Mesmo que era perseguido, não devolvia com a mesma maldade. Mesmo que era atacado, não atacava de volta na mesma moeda. E isso foi impactando. Então não era só sair das coisas do diabo ou se livrar das áreas de pecado sexual. Não. Eram emoções santificadas. Coração limpo. E essa transferência de coração era o que impactava, era o que transformava, era o que fazia diferença por onde Jesus passava, por onde Davi passava e tantos outros homens. essa transferência de caráter, como nós reagimos, como nós pensamos. E a gente precisa prestar atenção nisso. Quantos recebem isso aqui? Diga amém. Amém, meus amados? A Bíblia traz vários alertas dessas artimanhas do diabo. Paulo disse assim, eu tomo muito cuidado por isso, porque eu sei que o diabo tem artimanhas, eu sei que ele tem maldade, eu sei que nós não podemos ser ignorantes, eu não quero ignorar que isso aconteça. E os alertas que a palavra de Deus traz sobre essas artimanhas do diabo são quase todas as vezes na área emocional. Efésios 4, 26 diz assim, e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira. Em outra versão diz, reconciliem-se antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Ele está dizendo, vai entrar Satanás se vocês não trabalharem com a parte emocional. Não deixe que a ira controle todo o seu ser. Reconcilie-se rápido, porque senão quem vai se aproveitar é o próprio diabo. Qual é a área que ele se aproveita? Área emocional. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, ou seja, você vai lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam, depois que fez isso, de abrir o coração e jogar todo o lixo ali na presença de Deus, você levanta desse lugar de oração e faz o quê? Esteja, alerta e o quê? Vigie. Por quê? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está ao redor procurando matar, roubar, destruir, e ele encontra vantagem sobre nós, também na área emocional. Lança sobre o Senhor toda a ansiedade e angústia. Mas depois se levanta desse lugar, vigiando, alerta, porque o diabo entra exatamente nessas áreas emocionais. A Bíblia diz, manda a gente se revestir da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra o próprio diabo que influencia por trás. A Bíblia nos chama a que a gente se desperte dessas armadilhas que o diabo prepara. Segundo Timóteo 2,26, e assim voltarão ao seu perfeito juízo, outra versão diz, despertarão e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Como prende? Muitas vezes nas nossas emoções. É exatamente aí que nós somos mais ignorantes, não prestamos atenção, e somos como um bonequinho na mão de Satanás. Sabe aqueles bonequinhos que tem uma cordinha, que você coloca nos dedos e mexe os dedos, e mexe eles, não sei como que... Fantoche? O que se chama? Marionete. Às vezes, se nós não tomamos cuidado, ignoramos essas questões emocionais, nós somos marionetes na mão do diabo. Se ele quer amargar a sua vida, ele coloca um cara meio atravessado no restaurante, um cara meio atravessado no trânsito, um cara meio, uma mulher meio atravessada, não sei aonde, pronto, já te pegou. Porque não existe nenhuma predisposição de aguentar. Não existe nenhuma predisposição de santificar as suas emoções. Você me deu, você toma na mesma moeda de volta e pronto. Então, nós sofremos, não nos santificamos nessa área, não temos dedicação como fazemos nas outras, e o diabo encontra muita vantagem em casamentos, nas nossas férias, nos nossos passeios, por onde você anda e caminha, você não presta atenção, não vigia, e aquele que quer roubar, matar e destruir, amargar a sua vida, amarga em vários ambientes. Porque nós não nos cuidamos como deveríamos fazer. A Bíblia diz que nós não podemos dar entrada para o diabo. Pelo contrário, nós devemos resistir ao diabo. Todo o tempo é resistar, não deixe entrar. Resista, não abra a porta. Então, esse processo de santificação que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, inclui emoções. É aí exatamente onde a gente mais deixa o diabo entrar e a gente tem que resistir o diabo, e resistimos na área emocional. Amém, meus amados? Quando a Bíblia fala de raiz de amargura, Paulo ensina aos hebreus. Paulo, não. Quem escreveu os hebreus, autor de hebreus, a gente tem que falar assim, amém? Mas aqui você vê ele dizendo assim, sabe quando tem raiz de amargura? Sei. Vocês não deveriam deixar isso nem brotar. Ou seja, não deixem nem uma. O que é nenhuma, meu amado? Zero. 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 Não deixa. Mas quantas vezes a gente deixa, meu amado? A gente não só deixa brotar, brota, vira um plantinha, depois tem folhinha, fica um tronco, vira uma árvore, já está a bicha lá dentro fortalecida. Vira um bosque de amargura. E a palavra era não deixe nem brotar. Não deixe nem brotar. Ele diz, vocês vão conseguir fazer isso vivendo em paz uns com os outros, evitando guerra, evitando confusão. Aí ele diz, você precisa também buscar a santificação. Busque viver em paz uns com os outros e busquem a santificação, sem a qual você não verá o Senhor. E não deixa nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. Como que eu vou não deixar, se eu santifico, se eu busco santificação emocional? Aí a Bíblia diz, se você não faz isso, vai ter uma consequência. E essa consequência é o que é mais sério, mais grave. A consequência é assim, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, ou busquem a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-a muitos. Ele diz, se você não cuida, primeira coisa, vai parar, você vai perder o fluir da graça de Deus em você. Segunda coisa, você vai ser uma pessoa perturbada. E não só isso, vai perturbar e contaminar a outros. Então, não saber lidar com esse assunto, o prejuízo é grande. O que Paulo está dizendo assim, a ofensa, a decepção, o que seja que entrou no coração, precisa ser trabalhado rápido, porque senão vai destruir você emocionalmente, vai destruir você espiritualmente. Ele diz, a graça de Deus você pode perder. A graça de Deus. Meu Deus do céu, como é que isso é possível? É possível. Por causa de um coração ferido, um coração magoado, um coração entristecido, não consegue mais fluir com a graça de Deus. A graça de Deus não passa mais como passava antes. Eu não sou mais como eu era antes. E assim tantas pessoas são. Dez anos depois de cristão, quinze anos depois de cristão, é uma coisa insuportável, é uma coisa intragável. Aquele negócio, meu Deus, o que aconteceu com aquele primeiro amor? Com aquela conversão inicial que até se arrepiava quando chegava na presença de Deus? E anos depois, às vezes, não é mais do mesmo jeito. Muitas vezes são emoções não santificadas. Eu fico triste porque alguém me magoou, eu fico triste porque um pastor fez um troço errado, meus olhos estavam no pastor, não estavam no senhor. Eu erro. Eu não presto atenção. Não, não selo o meu coração, não vigio. E a graça de Deus que fluía na minha vida dez, quinze anos atrás, não flui mais dez, quinze anos depois. Esse é o problema, é a graça de Deus? Não, o problema somos nós. Porque a graça de Deus é infinita. A graça de Deus não para. Foi eu que deixei de ter acesso a essa graça que eu tinha antes. Porque o meu coração não é como era antes. Meu coração é mais crítico, meu coração é mais complicado, meu coração não perdoa com facilidade, meu coração ficou difícil. Então, o que acontece? Eu sou perturbado, perturbo a outros, a graça de Deus não flui, e aí vem um monte de prejuízos sobre a nossa vida. Nós não queremos isso. Quantos dizem assim? Eu não quero isso. Amém, meus amados? Qual é o ponto? O ponto é que a gente vive numa cultura que parece ser normal e parece ser impossível não ser ofendido. Hoje, todo mundo é ofendido por qualquer coisinha. Parece quando alguém vai na praia aqui, com esse solzinho suave, de 100 graus, que tem aqui em Miami, 90. Imagina você vai sem protetor solar, sai de lá como, meu amado? Tostado. Vermelhão. Alguém encosta em você, você já faz o quê? Alguém quer dar um abraço, você fala, sai para lá! Porque está muito sensível. Queimou demais. Muitas vezes, na parte emocional, nós somos do mesmo jeito. Por qualquer coisinha, fica ofendido, fica dodói, fica triste. Quando isso acontece, nós entramos no que essa cultura que nós vivemos hoje em dia está oferecendo. Você recebe, você dá de volta. Recebe, você dá de volta. E a gente não faz aquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Jesus nos ensinou a ter o que em inglês chama long suffering. Conseguir sofrer um pouco mais. Não ser tão reativo, tão rápido, mas conseguir aguentar a pancada. Jesus disse em Lucas 6, 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedire, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Tem outro evangelho que diz, você pediu para andar uma milha, você anda quantas? Duas. O que ele está dizendo? Meu povo é um bando de trouxa. Faz aí, o povo pede, você segue igual um bobo, toma um tapa no outro lado e fica bem. É isso que Jesus está ensinando? Não. O que ele está ensinando é assim, você tomou um tapa na cara, tem a predisposição de aguentar um pouco mais. Te pedir uma coisinha, assim, tem a predisposição de sofrer, de aguentar um pouco mais emocionalmente. Jesus estava dizendo, sejam prevenidos nessa área. Não sejam tão reativos, não sejam tão, toma aqui, dá lá e de volta. Aprenda. Mas nós não somos assim. E aí nós, muitas vezes, sofremos porque nós não nos preparamos, nós não nos santificamos. Tudo isso que Jesus estava passando para os seus discípulos, esse texto que eu acabo de ler, é passando a sua mente, suas emoções, seu coração, é como ele era. Mas para isso entrar em mim, em você, é difícil, porque a gente tem o nosso jeito de ser. Então, nessa área de emoções santificadas, de ser excelente nisso, nós temos que entender que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, mesmo quando alguém nos ofende, ou quando alguém faz algo errado com a gente. Eu sei que essa pessoa talvez tem 100% de culpa, você está aqui quietinho, só vivendo, tranquilo, e nada aconteceu. E aí, de repente, você toma uma paulada, você toma uma pancada, você está aqui feliz, com a família passeando, e tem uma atravessada ali na frente, e pá! Sim, essa pessoa talvez tenha aí 100% de culpa. Qual é a sua? A sua é, por que eu me ofendi tão rápido? Por que eu devolvi na mesma moeda tão rápido? Essa é a sua parte. Então, em tudo isso, nós precisamos entender que nós temos alguma parte de responsabilidade, temos que cuidar dessa área na nossa vida. Amém, meus amados? Nós temos que entender que é quase impossível, quase impossível, nessa vida, nós não sermos ofendidos ou pisoteados. Isso vai acontecer. Jesus, na parábola do semeador, ele disse isso. Vou ler para vocês, Lucas 8, 5. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, outra versão diz, pisada pelas pessoas, e as aves do céu a comeram. Aí os discípulos pedem explicação, Jesus explica. Lucas 8, 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, ou que foi pisada pelas pessoas, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. A semente é a palavra de Deus. O terreno somos nós, o nosso coração. Ele está dizendo, a semente foi lançada, mas teve corações que foram pisados pelas pessoas. Coração ofendido, coração entristecido, coração decepcionado. Por alguma coisa, esse coração foi pisado. Ele diz, no mesmo momento, quem chega do lado são os pássaros. Você fala, que pássaro é esse? Jesus explica o diabo, demônios, se acampa do lado de um coração que foi pisoteado ou ofendido, esses demônios se aproximam. Aí faz o quê? Aumenta a confusão. Mais amargado ainda, mais... Fica na sua... Você nem dorme direito. Envenenado com o assunto. E não resolve, e não resolve. Esse coração pisoteado, não resolvido, não tratado, vira uma terra para demônios. E você não sabe como sair disso. Só tem um jeito, meu amado, limpar o coração. Aí ele rouba, você fala, não, não rouba não, rouba. Você vai num culto, tem uma palavra, não recebe. Alguém vem falar com você alguma coisa, não entra. Está roubando, mas está roubando e muito. O coração já está fechado, ofendido, já está trancado, e aí, até ler a Bíblia com o coração ofendido, você lê com os óculos errados. Em vez de ser para você, você lê para os outros. Em vez de ser para você, você usa metralhadora bíblica para dar a bibliada nas outras pessoas. O coração ofendido é um negócio complicado. Você fala, quem está fazendo isso? O próprio diabo, os demônios, que sabem usar a Bíblia, mas usa fora de contexto. Ele não fez isso com Jesus? Fez. Faz com você também. Aí você diz, por onde? Coração pisado. Não resolvido. Nesse contexto da parábola do semeador, ele fala, alguns foram roubados por dinheiro. Realmente. Começou as riquezas, os espinhos cresceram, e essa pessoa quis aí as coisas do mundo e foi embora. Então, dinheiro, tira algumas pessoas, esfria algumas pessoas e arranca do reino de Deus. Graças a Deus, talvez com você não foi, dinheiro não te chama atenção, você está firme aqui e forte. Amém? Outros é, rapidinho, se escandalizou, com a mesma empolgação que veio para Jesus, vai embora, ele também foi embora. Você aguentou, está aqui também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o terceiro, sem mente que ele está dizendo, problema desse terreno, ele diz, foi, alguns pararam por causa do coração pisado. Então, não foi dinheiro, não foi o mundo, não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo, mas ofensa, tristeza, decepção, acabou com você. E para? Para ministério, para grupo de edificação, para um monte de coisas, porque o nosso coração ficou ofendido. Então, meus amados, a gente tem que ser esperto nessa área, entender que da mesma maneira que você luta na santificação em outras áreas, essa área emocional precisa ser muito vigiada, porque é onde mais o diabo ganha batalhas sobre nós. E nós não queremos ser presos do diabo. Amém, meus amados? Quantos dizem amém? Davi disse que tem uma área bem difícil, que a gente não está preparado, quando nós somos ofendidos. Eu tenho que ir acabando a palavra rapidinho. Estou pulando um monte de coisa aqui. Amém, meus amados? Por causa do horário. Mas eu vou ler esse Salmo. Presta atenção, porque é muito importante. Salmo 55, 12. Se um inimigo me insultasse ou me ofendesse, eu poderia suportar, eu poderia tolerar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me ou esconder-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, ou meu íntimo amigo, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Outra versão diz, quando íamos juntos adorar com o povo no templo. Salmo, Davi está dizendo, o problema foi que você era muito perto. Ele diz assim, se a ofensa, o insulto, viesse do inimigo, eu estava tranquilo, não ia nem, ia bater e se resvalar. Se a ofensa viesse de um adversário, também ok, o problema foi você. Ele diz, meu colega, meu companheiro, meu irmão íntimo chegado, que estava lá em casa, que a gente comia junto, quando você me deu essa pancada, quando veio essa raquetada, eu não esperava, isso aí foi too much. Ele diz assim, essa ofensa não estava preparada. Por que não estava preparada? Esse é o ponto. Por quê? Então, nós esperamos de quem é muito próximo, perfeição. Nós esperamos de quem é muito próximo, que nunca, jamais, podia vir daí, mas pode. Pode vir de amigo, de companheiro, quem vai no culto, quem vai na igreja, quem está dentro da sua casa. Então, nós precisamos ter em nós o mesmo coração que Jesus tinha. Nós não podemos baixar a guarda e entender de que nós estamos lidando com outros irmãos e irmãs imperfeitos, outros irmãos e irmãs que têm dentro deles maldade no coração que precisa ser conquistada, vencida. E, às vezes, se não conseguiu, vai fazer alguma coisa que vai te magoar e vai te ferir. A mim também. Aí você fala, por quê? Porque não conseguiu conquistar o mal com o bem ainda. Pode ser que um dia consiga. Mas, porque ainda não conseguiu, eu tenho que entender que nós estamos vivendo com seres humanos, que isso pode acontecer. Mas, se eu não me preparo para isso, eu não tenho uma predisposição de ver quem me ofende como uma vítima, eu sempre, nunca vou ter misericórdia de ninguém. Mas, quando eu consigo entender que essa pessoa é vítima das suas emoções ou vítima de uma prisão espiritual ou vítima porque não entendeu, como Jesus está sendo crucificado, ele fala assim, eu perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava dizendo, eles não estão entendendo ainda, não caiu a ficha, algo bloqueia. e eles estão fazendo comigo algo que não entendem. Perdoa. Conosco devia ser igual. Senhor, perdoa essa pessoa que acaba de fazer isso comigo porque não sabe, não entendeu, não abriu o entendimento, não caiu ao coração, não aprendeu. E eu, de antemão, já não vou deixar essa ofensa entrar. Se nós fôssemos assim, a gente seria mais preparados para a caminhada cristã, para conviver em comunidade, para conviver numa escola, para conviver com irmãos e irmãs, mas como a gente não santifica muito essa área, nós sofremos muito. E para terminar, eu só queria dizer para você que ninguém permanece o mesmo depois de ser ferido. Diga assim, ninguém permanece o mesmo depois de ser ferido. Não tem como. Você vai mudar para melhor ou para pior. Você pode, pelas suas feridas, curar pessoas ou pelas suas feridas, machucar pessoas. Jesus, pelas suas feridas, por as suas feridas, nós somos curados, sarados. Era tão resolvido, tão santo, suas emoções tão santificadas, seu caráter tão perfeito, que mesmo ofendido, para nós, é um modelo, é um exemplo, nos cura, sua maneira de ser. Pelas suas feridas, a gente olha e diz, meu Deus, como é que ele consegue? Eu preciso ser desse jeito. As feridas de Jesus nos curam. As suas feridas curam outras pessoas, o seu jeito de ser, ou você deixa de ser um modelo nessa área? Muitas vezes a gente chega para Deus crendo de Deus da nossa maneira, do nosso jeito. Quantos aqui já ouviram essa frase de alguém? Eu creio em Deus da minha maneira, eu creio em Deus do meu jeito. Quantos já ouviram isso aqui? Eu creio em Deus, creio, que bom, mas do meu jeito. Essa área emocional, preste atenção, é onde nós mais cremos em Deus do nosso jeito. A gente crê do jeito que a gente quer, não do jeito que a Bíblia manda fazer. E aí a gente sofre nessa área. E nós precisamos mudar, nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus nessa área também. Amém, meus amados? E quando Jesus tratava esse tema com os discípulos, em Lucas 17, versículo 3, diz assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-lo, se ele se arrepender, perdoe-lhe, se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus disse o quê? Perdoa-lhe. Aí os apóstolos disseram ao Senhor, o que eles disseram, meus amados? Não dá não, Jesus, aumenta a fé. Sete vezes no mesmo dia não dá não, isso aí tem que dar uma paulada na cabeça desse irmão. Então preste atenção, isso é Lucas 17, Lucas capítulo 9, Jesus já tinha dado poder e autoridade para eles curarem enfermos, expulsar demônios e fazer milagres. Esses homens já tinham fé para expulsar demônio, fé para fazer milagre, fé para fazer um bocado de coisa espiritual. Mas quando Jesus falou perdoar, ele falou, não, esquece, aqui não tem fé suficiente para isso não. Nós não estamos nesse nível não, Jesus. E assim somos nós. Talvez você e eu precisamos sair daqui dessa manhã, dessa palavra tão rapidinha, dizendo assim, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho, tenho fé para um monte de coisa legal, mas para isso aqui eu preciso mudar, eu preciso ser mais parecido contigo. Amém, meus amados? Quando isso entra em você, quando esse coração entra, isso agrada tanto a Deus, que aí acontece como aconteceu com José em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou-me bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que José estava dizendo assim, é, isso que vocês planejaram contra mim foi maldade mesmo. Foi. Mas Deus trabalhou tanto comigo, eu aprendi a ver o big picture, e de tudo isso, com um coração que se alinhou com Deus, um coração que quis agradar a Deus, que eu não fiz da minha maneira, mas eu coloquei nas mãos do Senhor. Esse assunto, ele está dizendo, aquela maldade que vocês fizeram, Deus se agradou tanto que ele transformou o mal em bem. Toda vez que existe uma maldade contra você, mas se Deus vê em você um coração alinhado com o coração dele, que não devolve mal com mal, mas devolveu, você que era inimigo de Deus, te devolveu com bem, e você se alinha nesse caminho, você abre nos céus, meu amado, uma intervenção sobrenatural enorme sobre a sua vida, e essa excelência de Deus se alinha com você. E o que você vai ver é só excelência acontecendo, porque as suas emoções foram santificadas, e lutas enormes, imbatíveis, você começa a vencer. Não na sua força, mas porque Deus começa a lutar por mim, por você, porque nossas emoções entraram no lugar agradável a Deus. Amém, meus amados? Você recebe essa palavra de flecha aqui, em nome de Jesus? Amém, glorifica o Senhor aí. Amém. Vamos orar? Se levante do seu lugar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, nosso coração, nossas emoções. Não sei como você está, talvez você está aqui hoje com o coração tranquilo, o coração limpo, mas talvez não. Quero te convidar a buscar essa excelência nessa área emocional. Amém, meus amados? Confiar no Senhor, entregar o Senhor, entregar a vingança ao Senhor. Nosso coração, quantas vezes é vingativo? Quando alguém faz o mal com a gente, a gente já fica cozinhando. Eu vou fazer, vou arranhar o carro dele. Eu vou. Não é não? Quantos aqui já pensaram essas coisas? Levanta a mão não, meu amado, levanta a mão. Eu vou botar fogo na casa dele. Não, eu não vou não, Jesus. Luta. Esse negocinho está dentro da gente. É. Mas Paulo também passava por isso, ele disse, eu aprendi a conquistar, eu aprendi a conquistar o mal que há em mim com o bem. Eu não sou mais só reativo, mas eu atuo com princípios bíblicos. Ele estava dizendo, eu não reaciono mais como eu reacionava antes. Isso mudou minha vida. Isso mudou o ambiente da minha casa, isso mudou a minha igreja, isso mudou o meu GR, isso mudou minhas férias, isso mudou o meu ambiente de trabalho. Eu sou diferente. As minhas emoções foram santificadas. Amém, meus amados? Coloca a sua mão no seu coração aí, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos convence, nos constrange, nos santifica, e queremos te pedir por essa santificação emocional, Senhor, nos leva a esse lugar de ser excelentes nessa área, de ter um coração aliado com o teu, Senhor. E mesmo quando alguém planeja o mal, eu consigo, Senhor, plantar uma boa semente. Senhor, quando nós éramos teus inimigos, o Senhor nos amou primeiro. Nos dá esse coração de conseguir amar primeiro aqueles que vemos como inimigos, como ofensores. Nos leva a esse lugar de entregar a ti que tem a justa, justa justiça, se podemos assim dizer, a justiça correta. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer melhor do que nós fazemos quando entregamos a ti. Louvado seja o teu nome, intercedo por cada um que aqui está, nos leva a esse lugar, Senhor, de ser agradáveis a ti nessa área, em nome de Jesus. Diga amém, meu amado. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Amém.